Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês a parte 2 do vídeo, pra vocês poderem entender como é que eu adotei a minha filhinha, né? Pra quem não sabe, eu adotei a Clara, só que a gente vai trocar o nome dela pra Duda, né? Porque vai ser Eduarda. E eu queria trazer pra vocês a continuação, pra vocês poderem entender essa história, onde tudo começou. E eu acho que vocês vão gostar, gente. Tipo, eu achei ela muito fofa, eu fiquei muito triste na hora que ela falou que ela foi abandonada. Eu achei ela muito fofa, muito legal, muita gente boa. E eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Antes de tudo, se inscreve no meu canal e ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, tá? E bora dar um like, comentar aqui embaixo também, eu vou responder todo mundo, beleza? Um beijão e bora pro vídeo. Você falou o que? Repete. O olho do crime? Eu acho que você tá com muita roupa. Eu tô olhando pra você. Eu acho que você tá com muita roupa. Olha minhas amigas indo embora a pé, tadinhas. Ufa! Por que você não dá carona pra elas? Como que eu nem tenho? Vixe, eu ouvi um equívoco. Ai, ai, ela deixa as amigas dela pra ficar comigo. Não, eu vou lá atrás delas agora. Ah, é? Então tá bom, então, né? Nossa, quebrou meu clima. Você vai chorar não, né? Não, tá tranquilo. Deixa eu secar essas lágrimas aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá, de boa. Eu já te dei seu presente de aniversário. O quê? Quatro filhos. Você me deu quatro. Isso não é presente de aniversário. Nossa, deixa todos os nossos filhos ouvirem isso. Isso é pra vida toda, porque eu acho que o presente de mensagem é a pessoa dar. Não, tipo, a gente fez junto. Não, mas... Você queria ser pai e eu realizei seu desejo. É, mas esse não é meu presente. Meu presente é ter você, cara. Mas você não me quer, mas tranquila. Eu... Vem aqui no seu... Ah, a gente tem muito assunto pendente pra resolver. Tipo... O que é isso? É continuar aquele assunto. Quem eram aquelas duas meninas? As ruivas. Que você tava ontem. Qual assunto que você quer resolver? Sobre as ruivas que você tava ontem. Olha, eu vou te falar uma coisa. Encosta ali no carro ali. Fala abaixo. Vai lá. Como é que você fala comigo, tá? Que você tá sozinha aqui. Eu acabo com o time. Ah, é? Essa foi pelo deboche. Olha só. Você fica me batendo aí. Mas o jogo vai virar. Você tá achando que você ia ficar por essa daí sempre por cima, velho? Ah, entendi, né? Vou ter que fazer você esquecer. Esquecer? Você tá achando que você tá ameaçando a minha time? Você vai ter que esquecer as duas ruivas. As duas meninas que você tava. Eram amigas minhas. Não vai ser mais. Você vai esquecer delas. Por que eu vou ter que esquecer da amiga minha? Hoje você tem vários amigos. Ah, eu posso, mano. Eu tô no topo. Ah, você é melhor do que você tá no topo da minha. Olha só. Você não pode agir desse jeito. E achar que só você pode. Não, você não pode me fazer de trouxa, mano. Trouxa. Você não pode me fazer de trouxa, cara. Você espera eu sair pra resolver alguns assuntos. Eu sou homem. É meu instinto. Ah, é? E eu sou mulher. Esse é meu instinto. Eu tô brincando. Olha só. Você tem que aprender que, tipo assim, eu nunca vou te trair, sabe? Deixa eu sair da rádio aqui pra gente ter uma... Não tem como eu sair. Deixa eu sair da rádio aqui pra gente conversar melhor. Eu sei que você não quer fazer isso. Você tá perdendo a linha. Eu acho mal feio você deixar ficar passando pela cidade de cor, né? Mas você viu pegando alguém? Não, mas não era pra você conversar. Você tá surtando. Tá igual aquela mulher surtada. Aí o homem briga em casa, porque aí trai na rua. Tá dando motivo pra trair, velho. Ah, é? Então tá, então. Para, cara. Tô te falando a verdade. Você também tá me dando motivo pra trair. Mulher surtada é assim. Briga, chega em casa, briga, briga. Dá motivo pra trair. Deixa eu ligar pro seu amigo aqui. O homem não tá mais feliz em casa, aí procura na rua. Por quê? Porque só tem briga, velho. Chega em casa é briga. Eu vou ligar pro seu amigo aqui e vou beijar ali na sua frente. Gente, chega em casa, é briga. Ah, não sei o que. É briga. Gente, você fala a boca. Por isso que trafala. A boca é minha, velho. Por isso que trafa. Olha só. Acha que você... Ah, na grande não vai mudar nada, velho. Ah, você tá muito desaforado, sabia? Eu sou esse cara. E sempre você. Mexeu comigo, eu falo, filho. Tá, você sabe como é que eu sou, velho. Vai, desabafa. Joga pra fora tudo que você tem raiva. Joga pra fora? É. Raiva não. É a verdade, olha. Você chega em casa... Joga teu ódio pra fora, vai. Nós trabalha o dia inteiro. Chega em casa é só reclamação no ouvido, velho. Aí o que que acontece? Em vez de você tá indo pra paz, ficar em casa, é reclamação. É briga. Por isso que trai. Aí, não sei porque ele não me traiu. Aí, o motivo aí, ó. Dá paz, mano. Acabou? Vixe, eu tenho que falar aí pra me debater, velho. Se tudo que você fala, eu vou falar mesmo. Tá, e quando o homem é corno, o que que acontece? A mulher é uma pioça, velho. Você não deve ver. Fala aí, você não falou que você ia falar? Não, quando a mulher tá aí, é sem caráter. E quando o cara não dá assistência, que ele é um fraco, ele deixa a mulher dele pra ficar elogiando a mulher dos outros, aí ele vai lá e é corno. E aí? O que que a mulher é? Ela tá certa, é nosso instinto, mano. Tá certa, tá extinto, velho. Nós mulheres meio DRI, acontece. Acontece. E comigo não. Se eu pegar atraindo, vai ficar careca, velho. Ó, você já foi corno. Eu já perdi as contas de quando a gente tava junto. Você fala isso aqui na minha cara, eu algemado. Tira o gemo aqui. Você vai fazer o quê? Paga pra teste da minha fé aí, velho. Minha fé agora tá na cintura, filho. Tá ignorante. Você me traiu e ela dava de volta. Você me traiu e ela te fez de volta. Era assim, filho. A vida. Por isso que eu tô meio manco de lado. É a vida, velho. A gente trai, é traído. E a vida continua. Depende de tudo, a vida continua. Acontece, amiga. Tá com a música da Marília Mendoza, sabe qual? Ah, ok. Traí. Traí sim. E trairia de novo. Aí, ó. Ótimo, você não mexe comigo, porque eu tô sem paciência hoje. Fazer o quê? Eu só falo. Você para de falar que você tá me traindo. Tá, eu não tô te traindo. É tudo uma mentira aqui, tá? É tudo um joguinho. Você fala e eu falo. Você vai virar. Você tem que ter ideia. Olha só. Tipo assim, a gente tem quatro filhas, a gente se ama. Mas do jeito que dá, não dá, velho. Sabe por quê não dá? É aqui, ó. No meu ouvido, parece até mosca, velho. Você acabou de falar que você me trai, que é seu instinto. E você fala que me ama? Não, eu falei que homem extrai. Tem uma situação... E você é o quê? Eu nunca extraí. Você tem prova? Peraí. Então, tira essa algema aqui. Rapidinho, juro. Eu não vou fazer nada com você. Eu juro pra você. Você fala muito, cara. Não, olha, tira essa algema aqui, prometo. Olha, confia em mim. Você fala muito, tá maluco. Me dá uma oportunidade de tirar essa algema aqui. Eu não tenho ideia com você, não, mana. Ah, então, isso é que você caminha aí, tio. Ah, é? Eu vou seguir meu caminho, mas você vai ficar. Tira essa algema que eu quero conversar com você. Eu nunca posso conversar com você. Não, mana. Olha só, vou te falar uma coisa. Agora eu vou conversar sério. Já falou um monte, velho. Ah, então tá bom. Então eu posso finalizar? Não, fala. Por que cara ainda tá dando socão? Fala. Eu vou te falar uma coisa. Ih, já falou duas. Ah, é? Eu vou te bater de novo. Não, fala, fala. Toda vez que você for desaforado, eu vou te bater. Eu vou te contar uma coisa. Ontem eu falei com você assim, Balt, eu vou ter que viajar, que eu vou resolver algumas coisas pendentes com a minha família. Você falou, ok. Você foi lá, você ficou, peguei o avião e fui. Hoje eu peguei o avião de volta. Quando eu cheguei aqui, as minhas amigas me chamaram pra conversar e uma delas me falou que você tava com duas garotas ruivas, com o cabelo meio ruivo puxado pro vermelho. Tava, sim. Que você saiu ainda da cafeteria e parecia que elas estavam indo atrás de você. Parecia. Olha pra mim, olha pra mim. Nessa hora você vai olhar. Olha esse cara aqui. Pode terminar de falar. Não, é só pra você olhar. Aí o que acontece? Vai de gracinha. Eu tô perdendo a paciência. Aí o que acontece? Você não fala nada comigo. Eu vou falar de novo. Aí o quê? Você não fala nada comigo. Você não me conta o que tu fez. Mas você tá ouvindo? Você não deu nem explicação. Tá me julgando, tio? Você falou comigo lá dentro da favela. Lá dentro daquela construçãozinha lá que a gente tava hoje mais cedo. O que que tu falou? Eu não lembro. Que tu tava com elas mesmo. Mas eu tava. E quem mandou? Eu tava fazendo ação, velho. Eu dei aval quando pra isso? Meu corpo é minha regra. Eu vou te falar uma coisa. Meu filho, se você não aguenta uma mulher surtada, se você não aguenta um rajadão... Isso aqui tá pior que surto, velho. Tô numa prisão, me solta, cara. Não, você não tem que conversar com mulher. Qual foi o nosso combinado? Você quer saber a verdade? Elas estavam passando sufoco, cara. E era casal de lésbica. Você acha que mulher que gosta de mulher você acha que vai gostar de homem, cara? Do nada vai virar cabeça. Eu não sei, mano. Eu não tava lá. Então, você tá ouvindo pela minha boca aqui. Um cara que nunca mentiu pra você. Oi, Neném. Oi. Chama a polícia, Neném. Tô algemada aqui. Por que você tá falando meio do nada? A gente tava dançando aqui pra ele. Que é isso, gente? Eu tô tirando foto. Tô tirando foto. Que gracinha. Tá soltando, titio. Não, eu vou contar pra você, Neném. O que aconteceu? Ele me traiu ontem. E aí eu descobri me tirar satisfação. Traiu? Traiu. Ela é tóxica. Traiu, sim. Ele acabou de confessar. Ela não quer que eu tenha amiga. E amiga? Acho que tem não. Amiga eu não beijar na boca, não. Traiu. Beijou na boca. Neném, olha. Beijou. Neném, socorro. E eram duas ruivas. Mentira. Você fez trisal? Ela tá mentindo, Neném. Eu chamo minhas amigas aqui pra confirmar, tá? Neném, é mentira. Tira essa algema. Mas tu não pode fazer isso, não. Mas você não sabe nem se é verdade, Neném. É mentira. Mas ela tá falando. Aí você vai acreditar no macho e eu tô algemado. Tá algemado porque eu vim tirar satisfação. Tá vendo? Eu tô na vítima. Ó, ó. Você é injusto no meio do nada, brigando. Eu vou acreditar em quem? Na minha que eu tô algemado. Eu sou a vítima. Olha pra cara dele de traidor. Ele acabou de falar que é o instinto dele. Ela não quer que eu tenha amiga. Você acha que eu tenho amiga? Você quer ter... Ai, eu não sei não, viu? Amiga que beija na boca. Olha que mentira. Olha só que... Que... Nossa. Beija na boca do outro não, titio. É mentira. Olha só que cobra foi na frente na Neném. Olha que que é isso. É essa cobra? Nossa. Você sabe... Nossa. Ela tá com aquele... É namoro emocional, velho. Não consegue viver sem mim. Toma cuidado. Você tá falando. Que eu tô conversando contigo na moral. Você tá brincando. Eu tô falando numa boa. Vai fazer o que na frente da criança? Vai ver. Você cresce quando não tem ninguém aqui. Tá gritando na minha esposa? Fala alguma coisa aí agora, pô. É isso aí. Eu esperava isso. Isso aí é o que que você me mandou? Vem cá. Olha aí, gente. Bica de casal aí, ó. No meio do nada. Eu fui traída, gente. Ela tá me escoxando. Olha que ela me pegou a força. Ela foi traída. Meu Deus. Só desavência. Olha, me ajuda. Me ajuda, cara. Me ajuda. Mas aí, já que você tem um casal bem formado, né? Ex-casal. Me ajuda. Ah, sim. Você não quer mais adotar, não? Você não tem mãe, não? Não. Sério? Nossa, acho que você vai ter sim. Ah, que sua mamãe aqui, ó. Olha só. Olha só. Você já sonhou duas vezes? Já. Quer sonhar? Quero. Nossa, que neném foco. Qual é o seu nome, neném? Metaliza a força 6. Tá algemado? Difícil. Ai, já foi. Dá um pulinho, você tá com esclarece. Eu tô algemado, eu tô algemado, eu tô algemado. Nossa, como é isso? Minha mãe falou que vai viajar pra outra cidade. Ah, mas você não tem mãe aqui, não, hein, papai? Eu tô com... Não, aqui é minha mamãe. Minha mãe viajou. Ah, só porque ela viajou. Mas ela viajou aí do nada, tipo... Ah, você já tá procurando outra mãe? Já tá procurando outra mãe. Por que que tigreceu a fazer isso comigo? Mas ela falou que não vai me aguentar. Ela falou que não vai... Ela falou que não vai acordar mais, né? Ela falou que um tal de RP aqui não tá muito bom. Eu não sei o que é isso, mas ela falou que não tá bom. Eu também não sei o que é isso. Vai ficar bom, tá? Você quer me dar seu número? Poxa. Deixa eu falar um negócio aqui. A gente vai adotar você. Vamos adotar você. Que neném fofo, cara. Vou pintar seu cabelo de azul. Vou te chamar sabe de que de... Nossa, que neném. Eu vou mudar todo o seu... Eu vou mudar todo o seu visual. Bora? O que que você acha desse nome, Emily? Fala pra mim. O que que você acha desse nome, Emily? O que que você acha desse nome, Emily? Como é que é o nome? Identidade. Identidade. O que que você acha de Emily? Ei, relaxa, você vai nascer de novo. Você vai, vai voltar pra barriga de onde você não deveria ter saído. Eu te dou um chute e tu vai pra lua. Quando tu voltar, tu volta outra. Ué. Então eu tenho que fazer isso, viu? Eu vou adotar você. Tá afim de fazer isso? Olha, eu tô. Mas eu tô com um papo meio estranho isso. Não, eu vou adotar você. Eu vou adotar você. Você é tão fofinha. Você tá falando isso na ironia? Não, é verdade. Não, você é fofinha mesmo. Ai, que bom. Fico feliz. Tu tá feliz. É isso, filha. Eu tô até te chamando de filha. Ai, que legal, pai. Ei, filha. O pai ama. Oi, pai. Agora eu não sei. Não, aqui, pai. Nunca fui seu pai, cara. É, esse traidor aí. Pai atual. Não. É, mas é que você termin... Oi? É que ela falou que você terminar, eu não sei. Não, ela me ama. Eu amo ela, a gente tá... É briga de casal, sabe? A gente se ama. É só dois mil que passa, né? Não, é só mochar o dinheiro. Tô brincando. A gente briga, assim, não briga de casal normal, sabe? Falando mochar o dinheiro, tô com R$ 190 na conta. Ah, filha, te dá aqui dinheiro, filha. Tá aqui? Oi, tô aqui. Ah, entendi. Tô aqui, tá me ouvindo? Tá aqui, mas também parece que não tá. Ah, tô resolvendo o negócio aqui. Brincando. Ah, eu... Eu mandei lá. Mandou? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu pegar as fotos que eu tirei, que eu vou ter o que... Mas eu... Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Tá, pode deixar. Te mandei lá, tá? Titio Blaut. Como é que é teu nome? Blaut. É Blaut? Tá. Fechou a linha? Vamos. Vamos querer? Vamos. Eu aprendi. E da gal? Sabe da gal? Quem te ensinou da gal? Olha isso. Quem te ensinou da gal? Mamãe tá rindo de mim, ó. A mamãe tá brincando. Ah, que bom. Quem te ensinou da gal? O menino maluquinho lá na pasta falou que tipo... Ó, tu tem que puxar uma coisa e me acessar. Que fofinha, velho. Que dó que a sua mãe te abandonou. Ai, que pecado. Ai, que destino. Eu não acredito em destino. Eu acredito em fazer acontecer, sabia? Ô, mamãe, depois eu vou te mandar as fotos que eu tirei, fechou? Fechou. Olha o que eu vou fazer com você. Eu vou levar você no fórum. Eu vou mudar o seu nome. Eita. Ela tá brincando. Deixa eu ver. Tá aí, neném? É fome. Deixa eu ver esse pé, Adriano. Eu acho que eu tenho. Tentei que... Essa aqui é o neném fofo. Tadinha. Eu não acredito que a mãe dela fez isso. Tem pai e mãe que não ama, né? Menina é tão espertinha. Tem adrenalina? Ela tá tão feliz mostrando a moto. Você viu a penteada galva. Ah, gente, não tá indo. Conseguiu, não? Deixa eu ver. O que que houve? Não sei. Ela tá meio que sucateada. Será que não venceu a sua adrenalina? Não. Eu vou tomar chá, peraí. Tô. Tô chá. Eu vou te dar uma dessa, filha. O que que é do Jairsoft? Desmaiou. Você desmaiou de tanta felicidade. Ela tá muito feliz. Eu nem sei o que aconteceu aqui. É felicidade, filha. Eu vou tomar um chá, viu? Um minuto aí que ela não vai se levantar. Toma um chá. Toma um chá. Ela desmaiou de muita felicidade. O que que eu vou fazer? Eu vou botar uma roupinha, comprar uma roupa nova pra ela, mudar o nome dela. Acho que não precisa disso, não. Eu tenho planos pra ela, já. Eita, como o papai tem planos. Encontra a menina no meio do nada e adota. Ah, adota. Eu já tenho planos pra ela, já. Você já imagina o que eu vou fazer. O que eu quero entender é por que que ela tá aqui, esse horário, sozinha, na motinha, tirando foto, mano. É como é que eu te falhei, eu não acredito no destino. Eu acredito que é pessoas que fazem acontecer. Se eu não estivesse ali brigando contigo de cueca... Vamos comemorar, vem cá, sem brigar, sem brigar, sério, não. Sem brigar, vai, ela é fofinha. Se eu, tá vendo, você tem que me agradecer. Se eu não estivesse ali brigando contigo de cueca... Fala não, fala não. Que isso, ó. Que isso, ó. Eu senti aqui, véi. Também me agradece. Você é especial. Olha só. Tadinha, me deu dó dela agora. Maravilha, você é a primeira, tá? Ai, obrigada. CNPJ. Ah, não esquece que existe seis, tá? Seis? Tô brincando, tô brincando. Ah, é, né? É brincadeira pra descontrair, é brincadeira. Ah, vamos descontrair, né? Tá muito sem graça. Eu tô brincando, olha só, você... Vamos descontrair. Para. Quem é os outros seis? Mais uma, você vai. Você não tem coragem? Ah, é? Então tá bom. Não. Você tá mexendo comigo? Tem muito tempo. Aí, eu não sou a primeira maravilha e tem mais seis? Aí, ó. Não tem mais. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Cadê minha filhinha nova? Vou levar ela pra tomar um sorvete. Que 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 é? Eu vou levar ela pra tomar um sorvete. Fica aí, olha. Ele ficou melhor aqui, vocês não acham? Olha como que ele ficou bonito assim, deitado no chão. Que que vocês acham? Comenta aqui pra mim saber. Vamos lá. Deixa eu ver. Obrigado.